Olá amigos, muito boa tarde pessoal, estou aqui hoje na Praça dos Leões gravando aqui mais um vídeo para que os nossos amigos aí venham ver aí um pouco do nosso trabalho, tá certo? E hoje estou aqui ao lado de uma grande escritora cearense, a nossa amiga Raquel de Queiroz e aqui ao lado dela nós temos aqui a dona Raíssa, que prazer imenso de eu conhecer ela aqui, né? E eu vim apassando aqui, que coincidência eu me deparei aqui com a nossa amiga Raquel de Queiroz sentada aqui no banco da praça, aqui de frente para a Praça dos Leões. Espero que os nossos amigos aí que estejam assistindo, que vejam aí essa imagem bem bonita, né? Que já também já está um pouco até meia estourada, né? É, já tem um sol. Divido o sol e aí tem que ser refeito uma pintura novamente. E quem diria, né? Eu estar aqui ao lado da nossa amiga Raquel de Queiroz e a qual eu trago para vocês aí, para lembrar que logo mais a gente vai estar postando um vídeo do Parque Raquel de Queiroz, que está sendo construído aqui, bem aqui próximo, aqui também na Bezerra de Menezes, ali é por trás do Norte Shopping, em homenagem à nossa grande escritora cearense, né? E uma pessoa muito maravilhosa que está aqui, ó, representando aqui o povo cearense, né? Em frente à Praça dos Leões. Dona Raíssa, boa tarde, dona Raíssa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É um prazer imenso conhecer a senhora, tá certo? E trazer aqui a senhora para o canal, para que também a gente possa aí estar conhecendo a senhora e os nossos amigos também, que estão assistindo a gente. E... Prazer ao lado da Raquel de Queiroz. Ela é muito importante para todos nós aqui no canalismo, né? É. Uma grande escritora cearense, né? É, todas as pessoas que andam nessa praça sem poder sentar o lado da Raquel, né? Com certeza. A igreja dos lugares, que é uma igreja conhecida, que faz parte da praça onde dá a Raquel de Queiroz, né? Com certeza. Praça dos Leões, né? É o maior prazer que os lugares têm que visitar a Raquel mesmo quando mora em Colômbro, quando mora em Colômbro. A senhora mora em qual bairro? Eu moro em Parque Araxá. Parque Araxá fica localizado ali na Messejana, né? É, não. Parque Araxá não é localizado na Messejana. Parque Araxá é localizado... É na Rodolfo Teófilo. Ah, é conhecido no bairro Rodolfo Teófilo, né? Rodolfo Teófilo. É sentido ali Zé Basto, por ali. Ah, perdão, pessoal. É do Benfica. Eu falei que era ali na Messejana, mas não é, né? Você falou antes... Foi, por isso que eu perguntei, né? Eu já tinha ouvido falar, mas não estava lembrado onde era. Pra mim, eu poderia imaginar que fosse na Messejana. O Benfica sai e fica vizinho ao Faria Brito. Sim, já sei, já sei. O Benfica. Pronto, ali é o Parque Araxá, né? Tá certo. Pois, pessoal, tá aí, ó. Dona Raíssa, conversando aí com os nossos amigos. E sentado aí ao lado da nossa escritora aí, Raquel de Queiroz. E o vento aqui é bom, sossegado, ventinho bom, ventinho fresco, né? É, o vento da praça é bem legal, não tem um chão. Menos movimentado, mais do que ali a Praça do Ferreira, né? Exatamente, porque a Praça do Ferreira... É bastante movimentada, né? Eu vou pegar aqui o outro ângulo, pessoal, pra ficar melhor pra vocês aí. Vou filmar aqui pelo outro ângulo aqui, tá certo? Olha só, que coisa linda aí, ó. Raquel de Queiroz, a nossa escritora cearense aí, tá bom? Olha só, pessoal, tô mostrando aqui, aqui pelo outro ângulo, a nossa escritora cearense, Raquel de Queiroz. E a dona Raíssa, que tá ali assentada ao lado dela ali, ó. Aí, botando a mão o nome dela. Dê um abraço nela aí, dona Raíssa. A senhora já conheceu a nossa escritora cearense, Raquel de Queiroz, assim, pessoalmente? Nunca conheceu ela, não, né? Não, faz muito tempo daquela praça. Faz, faz muito tempo. Eu também sou do interior, tô com 50 anos que eu moro aqui, né? A senhora tem 50 anos. Qual é o interior que a senhora faz parte? É, de Itapipoca. A senhora é de Itapipoca. E Itapipoca, nós temos ali o nosso amigo... Pode falar. É porque arrancaram a placa, né? Olha, pessoal, aqui tinha a placa. Arrancaram a placa dela aqui, ó. Na fazenda, né? Na fazenda aí, Jabari. Daquela região de Jaguaribe, né? É, na fazenda. Ela tem muitas pessoas que passam por aqui e conheceu ela, né? Conheceu ela. Teve esse prazer. E eu não. É, muitos estiveram aqui já, né? Mas já está com 30 anos que eu visite aqui a sua próxima. Uns 30 anos, né? Então tem um bocado de tempo, né? Eu queria que o nosso amigo Jota Cavalho, o professor... Nós temos aqui no Ceará, daqui de Fortaleza, o professor Jota Cavalho, TV 58. Ele conhece muito sobre a nossa amiga aqui, Raquel de Queiroz, a grande escritura cearense. Que a qual está sendo construído aí o Parque Raquel de Queiroz, ali na Bezerra de Menezes. Fica por trás do nosso shopping. E lembrando bem, dona Raíssa, que a gente vai estar logo mais mostrando o vídeo lá depois que a praça estiver concluída, tá certo? É, aí eu vou passar para a senhora aí o nome do meu canal. Tá certo. E quando eu tiver tudo concluído lá, a senhora vai receber a notificação pelo YouTube. Tá certo. Quando a senhora se inscrever no canal. E tá aí, ó. Aqui é a Praça dos Leões, né? Chamada Praça dos Leões. Aqui, ó. E ali o Chanchelet, São Queiroz, com certeza. Mais à frente ali. Falei assim, mas não tenho certeza se é. Aqui tem uma quantidade de pombos imensos. Olha só. É porque a Praça dos Leões é muito difícil de a gente andar nela, entendeu? É, né? É, e eu ainda não tinha visto a imagem dela aqui ainda não, entendeu? Já ouviu falar, já. Mas agora a primeira vez que eu tô vendo aqui, ó. Presenciando aqui, ó. O Vivi Acures aqui, ó. Nossa amiga Raquel de Queiroz. Imagem ilustre aí. Da nossa amiga Raquel de Queiroz. Grande escritora cearense. E dona Raíssa, que está aqui ao lado dela. Foi, dona Raíssa. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção, tá certo? Tô, nada. Viu? Deus abençoe. Dê um tchauzinho pro pessoal. O meu nome é Ricardo. Tudo de bom, viu? Tá certo? Deus vê, ele vai melhorar. E a senhora vai conhecer lá o parque lá, tá bem? Se Deus quiser. Com certeza a imagem dela vai estar lá também, pra representar o parque. Fica atrás do Norte Shopper. Fica atrás do Norte Shopper. Tá bom? Deus que dê, vai dar certo. Pois muito obrigado, viu? Um abraço pra senhora. Tchau. Olha só, gente. Praça dos Leões. Pessoal, voltando aqui novamente, gente. Agora há pouco aqui eu falei aqui sobre essa estátua que eu tinha visto aqui de longe. Pra mim eu jurasse que fosse o Chanchelet Edson Queiroz, mas não é, gente. Certo? Aqui a estátua representando aqui o... O Exército Brasileiro, né? O Homem da Pátria Brasileira, né? Tá aí. Vou puxar aqui um pouco aqui, ver se dá pra pegar. Uma imagem grande aí. Uma imagem grande aí, ilustre aí. Mostrando pra vocês aí. E aqui... Aqui abaixo aqui, existe aqui uma descida assim, uma escadaria. Com certeza é... Como se fosse assim, uma passagem secreta, entendeu? De um túnel, alguma coisa. E aqui tem corrente, ó. Que tá tampando aqui tudo aqui. E aqui é a praça. Aqui a gente presencia aqui muitas coisas antigas. As árvores, pelo menos, né? Aí aquela espécie de árvore ali. Olha só, tem muitos... Essa copa aqui é muito bonita. Uma árvore muito antiga também. Olha só. Vou puxar aqui de perto pra vocês verem. Aqui tem um pessoal aqui de idoso. Os idosos. Que toda tarde o pessoal tá aqui pra poder se divertir aqui, ó. Estão aqui pegando uma sombrinha, uma fresca. E ali eles tão jogando ali, ó. Jogando dominó ali. Aqui a gente escuta o cântico dos pássaros. E mostrando pra vocês. Vou andar aqui um pouquinho. Pra os nossos amigos verem aí, tá certo? Existem muitas coisas antigas. Aqui. Esse pé de árvore aqui, só. Tronco desta árvore aqui, muito alto. E aquela dali. Muito bonita aqui. O formato dela, né? A forma como ela tá ali, ó. Olha só. Olha o formato dela aí, ó. O modelo dela aí, muito lindo. E é isso aí, pessoal. Tá aí. Quero agradecer imensamente pelo carinho de todos os nossos amigos. Que acompanha o nosso trabalho. Tá certo? Agradeço imensamente a Deus, em primeiro lugar. E ao carinho de todos vocês. Espero que vocês aí, curtam bastante os nossos vídeos. E deixem um comentáriozinho pra gente. Tá ok, pessoal? Olha só, a raiz dessa árvore aí, ó. Tá ok? Mais um pequeno vídeo, gravado aqui pra vocês. Pra que os nossos amigos possam aí, tá compartilhando também. E sempre aí, ajudando nós aí. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like pra nós. Tá ok? Pois, meu amigo, muito obrigado a todos e valeu. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado pelo carinho. Valeu mesmo. Olha aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui, gente. Olha só. Pássaro ali, ó. Não dá pra pegar. Obrigado, pessoal. Pelo carinho e até o próximo vídeo. Valeu!